Olá, boa noite notável Luís e boa noite também para vós distintas pessoas, sim porque eu aprendi com o lendário Brian Chivas que há sempre pessoas desse lado da câmara. Pois, nunca tinha pensado nisso. Como é que está a ser a vida de reformado, Mário? Está a ser uma vida de reformado de excelência, Insigne Luís, como diria o Celso, e Manuel Cante, mesmo, a mulher mais sincera esconde algum segredo, no fundo, do seu coração. Ok, não sei a que propósito é que isso veio, mas está bem. Vejo que agora dedica-se à pesca, já apanhou muito peixinho hoje. Bom, sabe, formidável Luís, um dos meus mestres dizia esta verdade, insufismável, não é possível que você suporte a barra de olhar nos olhos de quem morre em suas mãos. Isso é o que é? Hemingway, Mark Twain? Roberto Carlos, as baleias. Não é possível que você suporte a barra. Obrigadíssimo. E saudades da televisão, Mário, sempre? Não, não sinto saudades da televisão. Eu estou aqui na pesca pelo convívio para partilhar com estes homens do mar, esta gente do rio, gente simples que me faz companhia, como pode dizer. E é então por ter estes novos amigos que não sinto saudades da TV? Não, não sinto saudades. Não me lembro agora de mais nenhum adjetivo grande e eloquente. Talvez gostoso, sim. Não gostoso, Luís. Não sinto saudades. Porquê? Estava cansado? Estava desiludido? Estava parto? Não, fofinho, Luís, porque me sinto representado. Sinto humildemente que deixei hordas de seguidores do meu estilo simples, nobre, corajoso, elegante. Ok, dê-nos então, dê-nos exemplos, Mário. Onde é que vê essa herança do seu estilo? Olha, por exemplo, as questões das piugas. Hoje não há apresentador que apareça em frente a uma câmera sem piugas, Luís. Pois, realmente, eu próprio estou de piugas, de facto. Os óculos. Muita gente agora, inclusivamente, chega mesmo a usar óculos. Pois é, Mário, e há muita gente que até respira. Eu vou deixar-lhe continuar a pescaria. Diga-me só, está bom tempo por aí? O tempo, ainda bem, que me faz essa pergunta de excelência. Peludinho, Luís, há 28 anos, numa humilde habitação de Bissau. Vinha ao Mundial e à Nica, aliás, dos Santos de Jaló, futebolista, pai de Leoncet e Liani Victoria. Dele, disse a sua companheira Luciana Abreu, um dia, às vezes, quando a luz está apagada, tenho de lhe pedir para sorrir, senão, não, o encontro. Luciana, que, por sua vez, terá também um dia... Obrigadíssimo, Mário. Muito obrigado por todas essas informações. Até sempre. Boa reforma. Que Deus o abençoe, Luís. E às luptuosas, Luciana, também. Boa reforma.